Fala, meu povo da Fazendinha, beleza? Augusto Viana na área, como é que vocês estão? Espero que bem, com saúde. Olha só, temos boas notícias hoje. Ganhamos aqui no nosso canal, no nosso projeto, um mega presente, um mega presente de um novo parceiro que está chegando agora para poder agregar aqui, trazer muitas coisas boas e de qualidade aqui para a nossa produção. Eu desde o começo tenho dito que o importante no que diz respeito ao planejamento do meu sisteminha, uma parte importante seria agregar produtos de qualidade, sejam eles equipamentos ou material genético também. E no que diz respeito aos equipamentos, eu tenho, lógico, dentro das minhas limitações, tentado trazer equipamentos que sejam eficientes, de boa qualidade, com durabilidade. E eu tenho, nessa minha peregrinação, buscado parceiros que tenham uma mentalidade parecida com a nossa. Gente que consiga olhar o nosso projeto e falar assim, cara, interessante, eu quero participar disso. E eu encontrei um grande parceiro ligado à parte das abelhas sem ferrão. Eu já tenho dito aqui no canal, e vocês também pedem muito, nossa, inclui abelhas sem ferrão, inclui abelhas sem ferrão, vai ser um negócio massa aí, vai ser um módulo que vai combinar direitinho com o espaço que você tem. Bom, eu concordo com vocês. Só que eu estava procurando, né, alguém que estivesse ali conectado com os nossos ideais. E eu fui encontrar esse parceiro, assim, lá em Jundiaí, São Paulo. É o Amaury, que é o dono da CASF, Casa para Abelhas Sem Ferrão. Ele faz um trabalho muito bonito, muito bonito. Os produtos dele são fantásticos. Quando eu olhei, eu conheci ele porque eu estava andando, dando aquele rolezinho no Instagram, e apareceu para mim o canal dele. E eu falei, cara, que bacana essas caixas aqui e tudo mais. E aí entrei em contato com ele e perguntei, e aí, cara, você não estaria interessado em a gente fazer uma parceria e tal? Pô, na hora, a gente achou muito interessante o nosso projeto. Eu falei, cara, estou precisando de umas caixinhas de abelha aí. Aí ele, pô, com a abelha que você quer? Eu falei, ah, vamos começar com a jataí, né? Vamos começar com a jataí. E aí ele falou, não, eu mando para você com certeza. Eu falei, ó, vou fazer toda a questão de fazer a divulgação do seu trabalho, Amaury, porque é um trabalho muito bonito. E ele me mandou aqui duas caixinhas para a criação de abelha jataí. Só que as caixas dele têm umas características bem interessantes, assim, tem uma coisinha caprichada, que nós vamos ver agora. Bom, eu ainda não abri a caixa, né? A caixa está aqui toda lacrada. E nós vamos ver agora o que foi que ele mandou para mim aqui. Bom, vem com uma notinha, tudo bonitinho. Eu já vou mostrar para vocês o link, não só do Instagram dele, como também o link para a lojinha dele. Ele tem uma loja muito bacana dentro do próprio WhatsApp. Você clica no link, aparece já as opções de produto e a opção de você entrar em contato direto com ele. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar a abrir. Aqui. Cuidado para não... Para não detonar aqui as coisas. Olha como é que ela vem, ó. Bonitinho. Estão vendo aí? Bom, eu vou tirar aqui a primeira. Ela vem com esses... É modular, né? Vem com os módulozinhos, os separadores. Olha que massa. Eu mudei aqui. Uau, olha só. E ainda vem, ó, com o nome da abelha, a logo da fazendinha de quintal do nosso canal e a logo da CASF, Casa para Abelhas Sem Ferrão. Que bacana, cara. Olha que bonitinho. Aqui é a entrada, né? Por onde elas vão entrar aqui. Deixa eu ver aqui se eu... Ah, e aqui vem a tampa. Cara, que bonito isso aqui. Está aí, ó. Nossa primeira casinha para abelhas sem ferrão. A abelha já está aí. Vinda diretamente da CASF, lá de Jundiaí, São Paulo, do nosso parceiro Amauri. E aí ele mandou outra, também aqui, que é da mesma. Ah, cadê a parte da... Deixa eu ver aqui. Pronto, está aqui, ó. E essas duas caixinhas serão colocadas ali no nosso sisteminha. Agora, algumas questões importantes. Ah, Augusto, se você, então, pegou essas caixas aí, é porque você manjar tudo de abelha sem ferrão, né? Não, não entendo nada de abelha sem ferrão. O Amauri vai me orientar, né? Em relação à criação dessas abelhas. Por que veio sem abelhas? Porque é muito complicado você enviar abelhas via correio, né? Não dá para enviar. Você vai matar as suas abelhas. Então, o ideal é você pegar as abelhas que são da tua região. Exatamente da sua região. Porque elas já estão adaptadas ao clima, adaptadas à vegetação local, já sabe onde procurar comida. Então, eu vou pegar aqui em Brasília, né? Eu devo comprar um enxamezinho para poder colocar em cada uma delas. E o Amauri vai me fazendo, mesmo que a distância, vai me fazendo a orientação direitinho de como fazer a introdução, de como ir tocando essa criação. Isso aqui são as divisórias que você vai colocando, que aí vai separando a parte de baixo para a parte de cima. Eu não sei muito bem explicar, tá? A gente vai aprender isso aqui junto aqui no canal. Mas, cara, que capricho, hein? Que capricho o material do cara. Eu já tinha visto pela internet, eu tinha ficado encantado. Mas, muito bonito, muito bonito. Material de qualidade. Tu vê que a caixa é bem resistente. E aí, ele faz caixas com vários tipos de madeira, né? Cedrinho, angelim pedra. Eu estava vendo, assim, aí você vai escolher o tipo de madeira, o tipo de caixa que você quer, né? E o tipo de abelha também que você está interessado em criar. Então, ele tem para outros tipos de abelha, mandaçaia, jataí, enfim. Então, é só você entrar nesse link que eu vou colocar disponível aqui embaixo na descrição. Você já vai direto para o WhatsApp dele, na lojinha do WhatsApp, tá? E lá você vai ver os produtos, você vai ver os valores e entra em contato com ele. A maioria é um cara muito solícito, muito gente boa. É uma pessoa que atende muito bem e que vai te dar toda a orientação a respeito do material dele, como também em relação à questão da criação. Eu não digo que ele vai te dar uma aula sobre criação de abelhas, porque esse não é o propósito, né? Aí, tem que ver com ele se ele presta algum tipo de consultoria para vocês e tal, porque também é o tempo do cara, né? Mas, em relação aos equipamentos, né? A disponibilidade deles, valores, envio, enfim. Isso aí, com certeza, ele vai estar lá disponível para poder tirar todas as dúvidas. Beleza? Olha só, estou muito feliz com as caixinhas para as nossas abelhas jataí, que em breve vão estar instaladas ali no nosso espaço. E, se Deus quiser, também muito em breve já vamos incluir as abelhas aqui para que elas possam começar a produzir um melzinho, que vai ser mais um dos produtos que nós vamos tirar ali do nosso quintal. Beleza? Amaury, muito obrigado pela parceria, pela confiança. Fique com Deus, você e sua família aí. E eu aproveito e peço que se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha para fortalecer a nossa amizade. se você não for inscrito no canal, ô rapaz, se inscreve no canal, assim você não vai perder nenhum dos vídeos mostrando o passo a passo da montagem do nosso mini sisteminha da nossa fazendinha de quintal. Muito obrigado, forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!